Seja bem-vindo ao canal Rapidola, estamos aqui em uma temporada especial falando sobre cálculo e hoje vamos treinar um pouco mais sobre a técnica de integração chamada de substituição. Roda a vinheta e vem comigo! Vamos calcular a primitiva da função tangente à terceira de x. Observe. Para calcular a primitiva da tangente ao cubo de x, você vai fazer da seguinte maneira. Você pode colocar aqui tangente à terceira como sendo a tangente x que multiplica tangente elevado à segunda potência, já que se você conservar a base e somar os expoentes, vai ficar tangente ao cubo. Só que você pode recordar que tangente à segunda tem uma fórmula especial. Quem é tangente à segunda? É secante à segunda menos 1. Se você não assistiu esse comentário ainda na vida, observe o que eu posso fazer aqui para você. Nós sabemos que seno à segunda mais cosseno elevado à segunda, do mesmo ângulo, do mesmo arco, isso vale 1. Se você quiser, você pode dividir cada parcela aqui por cosseno elevado à segunda potência. E aí eu tenho que o inverso do cosseno, isso aqui é chamado de secante à segunda, e eu tenho que seno dividido por cosseno é a tangente, mais tangente elevado ao quadrado, e eu tenho que cosseno dividido por cosseno vale 1. E eu posso isolar aqui a tangente para poder substituir na minha relação, e eu tenho aqui que tangente elevado à segunda é secante à segunda de x menos 1. Então é essa informação que eu irei substituir aqui. Então não esqueça, tangente elevado à segunda é igual a secante à segunda menos 1. Agora que você sabe quem é a tangente à segunda, eu vou substituir aqui. Observe como vai ficar. Integral da tangente x, que multiplica tangente à segunda, isso aqui vale secante à segunda menos 1. Aqui você pode fazer a multiplicação, então eu vou ter que a integral da tangente à terceira, será, aqui vai ficar a integral de tangente vezes secante à segunda, fazendo a distribuição, então eu tenho aqui tangente x vezes secante à segunda de x, menos, aqui ó, mais com menos fica menos, tangente x vezes 1, que vale tangente x. Só que você não pode esquecer que a integral da diferença é a diferença das entregas. Eu posso separar, eu posso calcular a primitiva dessa parcela e dessa outra parcela aqui, ó. Vai ficar a integral da tangente x vezes a secante à segunda de x, menos a integral da tangente x. Então dá uma analisada como é que está a nossa situação. Então eu tenho a integral da tangente x vezes secante à segunda de x, menos a integral da tangente x. E agora que eu vou utilizar aqui, ó, para calcular essa primitiva aqui, eu vou calcular a técnica da substituição. Observe que eu posso chamar, eu posso desenvolver aqui, vou chamar esse tangente x aqui de u. Então vamos lá, quero calcular essa minha primitiva, então vamos colocar aqui, quero obter esse resultado aqui, da integral da tangente x secante à segunda de x. Vou batizar por u a minha tangente, u será a tangente x. Toda vez que você utiliza essa ideia, porque você vai derivar logo em seguida. Então eu vou ter aqui que a derivada de u, derivada de u em relação a x, que é a derivada da tangente secante à segunda. Não esqueça, derivada da tangente é secante ao quadrado. E agora, está dividindo, passa multiplicando, eu tenho que du será secante à segunda de x vezes dx. Substituindo aqui em cima, para obter essa parcela bem aqui, eu vou ter o seguinte, a minha primitiva da integral da tangente x secante ao quadrado, eu posso chamar assim, esse aqui eu batizei por u, e esse aqui secante à segunda de x, secante à segunda x dx, esse é o du. E a integral de u vai ser u à segunda, dividido por 2, mais a constante. Só que o meu u, na verdade, é a tangente. Então esse pedaço aqui eu já tenho o resultado, vou colocar aqui ao lado, esse aqui vai ficar u à segunda, só que o meu u é a tangente. Então aqui eu vou ter tangente, elevado à segunda potência, dividido por 2, mais constante. E aí, propriamente acabou, porque essa integral aqui da tangente x, já fizemos aqui no canal, dá uma pesquisada aqui no vídeo aqui em cima, como se calcula a integral da tangente x. Esse aqui eu já fiz, esse aqui é de cabeça, que nós temos, a gente acaba memorizando, ou então observa nas tabelas que nós temos, que é um caso muito importante, você tem que saber a integral da tangente x. Então ficou assim, a minha primitiva da tangente à terceira, será, esse valor aqui, que eu acabei de calcular aqui em cima, pela técnica da aula de hoje, que é a substituição, esse valor ficou tangente à segunda, dividido por 2, aqui menos, a integral da tangente, que nem a integral da tangente? log natural do módulo da secante x, e aqui a gente coloca mais a constante. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto